Ô Trollon, o que esses objetos de academia estão fazendo aqui, hein? Eu decidi que vou começar a me exercitar, querida. Essa foi boa, Trollon. Agora me diga logo o real motivo dessa trilha toda aqui. Mas eu estou falando sério, querida. Eu resolvi transformar esse lugar na minha academia caseira. Você acha mesmo que eu vou acreditar nessa cascata, Trollon? Mas não é cascata não, querida. Oh sim, claro. A pessoa mais preguiçosa de todo o universo do nada decide querer se exercitar. Bom, eu infelizmente não posso discordar do que você disse, querida. Eu sabia. Aposto que você furtou esses equipamentos da academia da esquina para a revender, Trollon. É R. Bom, talvez, mas não se preocupe, querida, que eles nunca vão descobrir. Você tem certeza mesmo disso, Trollon? Agora está explicado porque sumiram alguns equipamentos da minha academia. Muito bonito, hein? É R. Eu posso explicar a R. Não se preocupe, eu não vou querer os equipamentos da minha academia de volta. Espera aí, você está falando sério. Claro que sim, você não precisa me devolver o equipamento, já que você vai fazer bom uso dele. Como assim eu vou fazer bom uso dele? Eu não entendi. Vamos lá, mais rápido. Mais rápido, seu molenga. Acho que agora eu entendi. E não gostei nem um pouquinho. Bem feito, Trollon. Espero que você tenha aprendido a lição. Puta que pariu.